O Giro está de volta com o melhor da gastronomia, direto do Peixe em Lisboa. Olha a minha vida na costa! É cada pão em cachos que é o luxo! O Peixe em Lisboa já se tornou uma referência, alcançou o reconhecimento nacional e no contexto internacional também. Dos chefes aos produtos, o que está in no mundo gastronômico é encontrado por aqui. Pães regionais, geleias, vinhos e até a famosa caipirinha de lá do outro lado do Atlântico. Mas é um produto 100% português que nas últimas três edições do evento tem captado as atenções. O icônico pastel de nata. O concurso, o melhor pastel de nata, reúne as mais apetecíveis pastelarias de Portugal. Cinco minutos a menos ou a mais no forno ou o transporte, podem decidir o vencedor. A disputa é acirrada. O júri avalia com calma, olha bem, presta atenção nos detalhes, sente a massa, saboreia. Prova feita e vamos saber quem dos 11 concorrentes ficou com a vitória este ano. Em 2010, a pastelaria suíça foi quem levou o primeiro lugar. Mas em 2011, o prêmio de melhor pastel de nata de Portugal vai para... A pastelaria Chico, moleque! E aqui estão os campeões do concurso do pastel de nata. Como é que está sendo esse primeiro prêmio, essa primeira vitória? Não, é bom, é bom. É gratificante para o nosso trabalho. E nós apostamos muito na qualidade. Qualidade, o nome da casa que temos que também respeitar o nome da casa. É isso que nós fazemos. Agora, será que dá para falar qual é o segredo? Não, é segredo. É segredo, é segredo. A tarefa de escolher o melhor pastel de nata do país pode ser uma tarefa saborosa, mas nada fácil. O pastel de nata, para apreciação para um concurso, tem cinco categorias ou cinco itens importantes. O primeiro, como qualquer comida, é o aspecto visual. Há gente, como já percebeu, que há muita gente que gosta de pastel queimadinho e outra mais leve. Portanto, isso pode incluir. Mas o que é importante do queimadinho é perceber se depois o creme está cozido em sintonia com o aspecto. Portanto, depois do aspecto, a primeira coisa que se avalia é a textura da massa apertando os dedos, sentindo-se ela estala. Depois é que se vai mastigar, porque o estalar nos dentes é diferente do estalar nos dedos, nessa altura come-se. E depois, vem dois itens muito importantes, que é a textura do creme e o sabor do creme. E temos os cinco elementos fundamentais para, por brincadeira, às vezes diz-se, e com certeza que já viu, muitas pastelarias servem um pastel de nata com açúcar e pó e canela, e cada um põe em cima. Portanto, há uma coisa, e para a televisão isto pode-se fazer, há uma expressão muito engraçada, diz como se deve comer um pastel de nata. Um pastel de nata deve-se comer em três movimentos. O primeiro é, com a mão direita, meter o pastel à boca e comer. Mas, põe-se uma mão por baixo, o que significa que a massa tem que estar estaladiça. Para cair. Para cair. E vai cair também, com a respiração, algum pó e alguma canela. Segundo movimento, comer o que ficou na mão. Mas, como é tudo que tem que ser tão leve, o terceiro movimento é depois sacudir o peito. Vicente Temudo, da Confraria do Pastel de Nata e um dos organizadores do concurso, é um profundo conhecedor deste doce, que já é uma das marcas registradas de Portugal. Esta é a primeira vez que o Chico Belém ganha. Mas isto é que é interessante. A Chico Belém, em 2009, ficou em segundo lugar. Este ano fica em primeiro. Mostra também uma consistência do produto e de qualidade. A Cristal ganha em 2009. Este ano ficou em segundo lugar. Foi aqui uma troca, não é? Mas sim, este ano foi um ano extraordinário, porque eu estive a falar com o júri e todos me disseram que aquilo esteve muito arranhido. O que mostra também que nós conseguimos fazer uma seleção de bons pastéis de nata para esta prova e que cada vez mais esta prova tem uma dimensão de qualidade que toda a gente quer. Quem esteve por aqui também aprovou o pastel de nata campeão. Como é que está o pastel de nata? Está bom? Está aprovado? Está muito bom. Está a estela disso. Está um bolinho. Está muito bom. Se o senhor fosse do júri, qual a nota que daria para este pastel? 2 a 10 para 1 a 8. Sim, sem dúvida. Bem, a boca cheia já diz tudo. Como está o pastel de nata, está bom? Estão ótimo. Pela primeira vez no concurso, a pastelaria Alcoa, em Alcobaça, ficou com o terceiro lugar, atrás da Cristal, a vencedora de 2009. É a primeira vez que nós participamos, ou seja, é a segunda vez que nós participamos no Peixe em Lisboa e é a primeira vez que participamos no concurso de pastel nata. Foi muito bom este prémio, ficar em terceiro lugar, sendo o primeiro ano que estamos a concorrer. Estamos muito contentes, nós e toda a equipa de Alcoa, obviamente. Com os sabores do Peixe em Lisboa, a gente fica por aqui. Na próxima semana, fazemos um giro pelo mundo da estética, direto da Expo Cosmética. Então, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho